Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Muito obrigada pelos testemunhos maravilhosos. Por cada mensagem, Deus abençoe. Oi, olha, eu sou tão encorajada. São tantas histórias lindas. Outro dia uma mamãe deixou uma mensagem aqui dizendo que o filhinho tinha chamado, olha só que coisa mais linda, era uma e pouco da manhã e o filhinho falou que queria ouvir a palavra, que queria ouvir a bispa. Olha, são tantas histórias maravilhosas. Eu sou tão edificada. Muito obrigada por tantas bênçãos que são deixadas aqui para mim, presentes. Louvado seja o Senhor por tudo e pela sua vida que me encoraja tanto. Confia em Deus. Pensa no que pode dar esperança. Eu sei que você conhece essa palavra, mas nós precisamos aprender a pensar. Pensa no que você está pensando. se um pensamento não dá esperança, ele é maligno, ele não provém de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então no que eu vou pensar? Eu vou pensar no que Deus falou, me prometeu, no que Deus falou no que Ele já fez. Eu vou ficar aqui pensando no que não aconteceu e no momento difícil, nas coisas que estão acontecendo que eu não gosto? Não. Porque isso vai minar, vai drenar as minhas forças. Eu vou pensar no que pode dar esperança. Eu vou me encher de esperança. Eu tenho que decidir, isso é uma decisão, me tornar uma prisioneira. Você tem que se tornar um prisioneiro da esperança. Eu vou continuar crendo que coisas boas vão chegar. Deus guardou o melhor, vem, o final é melhor do que o início. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele vai fazer. Ele vai cumprir. Não se precipite. Uma moça testemunhou que ela queria muito casar e ela viveu uma vida, né? Ela falou, eu vivi na bagunça, bispo. Eu fiz coisas horríveis, mas aí eu cansei e assim, eu estava muito deprimida. Enfim, resumindo essa história, que tem vários detalhes, obviamente, mas ela estava num sofrimento, porque o pecado só traz sofrimento. E aí ela encontrou o programa e veio buscar o Senhor. E ela disse que ela queria muito. Tudo que antes ela não queria, agora ela queria. Ela falou, bispo, eu comecei a desejar essas coisas que você prega. Sabe? Ter uma família, ter filhos, ir para a mesa. Quando eu vi, ela falou, quando eu comecei a assistir os videozinhos de começando pela mesa, eu comecei a chorar assim. A partir daí eu só chorava e dizia, ô Senhor, me dê uma família. Eu quero viver essas coisas. E aí, muito, ela disse, eu sempre fui muito impulsiva. E aí eu comecei a botar na cabeça, quer saber? Eu, se não acontecer algo aí, eu vou arrumar alguém e eu vou casar. E aí ela disse que a palavra veio e falou, olha, não tome decisões no calor da emoção. Você vai, ela disse, teve um dia que você falou assim, ó, pior do que você estar aí solteira, sozinha, é você se meter num relacionamento que Deus não está. Ah, errou no casamento, errou na vida. Depois da sua salvação, a decisão mais importante que você vai tomar é a do casamento. Porque é uma aliança. E ela começou a entender esses princípios, que o negócio não era só casar, ela tinha que estar dentro da bênção de Deus. E aí ela começou a olhar para alguém naquela, né, impulsividade e ela disse que teve um dia que no encerramento de jejum o Senhor falou, não continue com isso. não continue, eu tenho algo maravilhoso preparado para você. Não tome decisões precipitadas. Espera. E ela disse, bispa, tudo que eu não queria ouvir é espera. Mas eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu vou pensar no que o Senhor está falando, eu vou pensar no que é bom, Deus tem algo maravilhoso reservado para mim, eu vou esperar no Senhor. E aí ela disse que começou a fazer isso aqui, inclusive essa escritura foi aquela, ela disse que ela meditava todo dia, todo dia. E ela começou a ter revelações para ela. O quanto ela pensava errado, ela estava sempre pendendo para esse lado precipitado. Ela disse, bispa, eu sempre fui essa pessoa impulsiva e precipitada. Almática. Então assim, me dava um negócio assim, eu queria fazer e sair atropelando tudo. E foi assim que eu peguei muitos problemas para a minha vida. Porque eu queria resolver as coisas assim, né, correndo. Era tudo, eu era imediatista. Eu não quero esperar. Mas agora em Deus eu tinha que aprender. E eu entendi que tudo começa na mente. A mente é a porta do coração. Renova a sua mente. Para de pensar da mesma maneira que sempre pensou. Se você pensar da mesma forma, você vai agir da mesma forma. Onde a sua mente está é onde você vai estar. Ela mesma contando no testemunho, ela foi colocando várias frases que eu falo constantemente. E ela disse, foi entrando. Foi entrando. Ela disse, bispa, eu sempre fui essa pessoa. Me dava vontade de fazer algo? Eu era inconsequente. Eu ia e fazia. E aí ela falou que um dia, eu dei um exemplo simples. Você pensa em bolo de chocolate, você começa a pensar, é óbvio que você vai atrás de um. Então pensa na palavra, no que Deus já prometeu. Ela começou a anotar tudo o que Deus falava com ela, no programa, nos cultos, no devocional dela, tudo. Ela foi anotando. E ela foi se enchendo disso. Ela foi tendo forças para esperar. Então, Deus preparou um homem abençoado, um homem de Deus para ela. Um homem temente a Deus, realmente. E, enfim, ela está vivendo o sonho da vida dela, casada, com a casa dela, com a mesa, cozinhando, preparando a mesa, já está esperando o primeiro filho. Ela está vivendo um sonho, o que ela sonhava, mas ela teve que aprender a agir ao modo de Deus, a pensar a palavra, ficar com a palavra, tomar decisões com base na palavra. E é por isso que ela está vivendo o sonho. Então, cada um tem um sonho. Cada pessoa tem esperado por algo. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei. Talvez você tenha já um casamento difícil, como uma senhora contou, que casada há 37 anos já, o marido bebeu a vida inteira. E ela chegou num nível de estresse, de cansaço, que ela não queria mais aguentar aquilo. Ela cansou. E ela disse que um dia veio uma palavra, de que o Senhor ia restaurar tudo. E que o Senhor ia responder as orações dela. E ela disse, bispa, estava tudo quebrado. E veio uma palavra que o Senhor ia restaurar tudo, que estava quebrado. Foi uma palavra, sim, que eu sabia que era Deus dizendo. E, resumindo também essa história, porque, obviamente, esses testemunhos têm vários detalhes. Mas, esse homem, de repente, ele começou a passar mal com a bebida. Foi internado, viu a morte. E ali, nosso pessoal da cura foi visitar. E ele recebeu o Senhor. Saiu dali, daquela UTI. E, para ser um outro homem. E esse homem se converteu de tal maneira, mudou de tal forma. Que ela disse, que tudo que ela não viveu, que parecia que ela nunca ia viver, ela tem vivido. Que Deus mudou a história dela. Tudo. Mudou. Esse homem mudou tanto. E, em todos os aspectos. E tem trabalhado direito. E tem prosperado. Uma reforma que ela sonhou uma vida inteira. Porque ela disse que a casa dela também era uma casa quebrada. Que ele quebrava as coisas. Está toda reformada. Mobília nova. Ela disse, bispa. Foi na vida do meu marido. Foi na minha vida. Eu sonhava com algum... Ela falou, eu sonhei com tratamento dentário. Com algo... Eu queria fazer muito uma cirurgia estética. Mas, assim, sabe sonhos que já tinham até morrido? E Deus tem nos abençoado. Que, assim, tudo... Eu já fiz minha cirurgia. Eu estou tratando os meus dentes. Tudo que era impossível. Eu reformei minha casa. Eu troquei meus móveis. Por quê? Porque o meu marido mudou. Ela disse. E ele tem prosperado. Ele lida com vendas. E Deus abriu as... Escancarou as portas. Então, hoje... Tudo que antes era impossível... Agora... E ela disse, bispa. Eu fui crente a vida inteira. Só que eu não conhecia essa fé... Que você apresenta. E quando eu encontrei o programa Mudança de Vida... Minha cabeça mudou. Minha fé mudou. E eu comecei a dar esses passos de fé... E acreditar e a possuir. E quando eu apliquei... Minha vida mudou. Então... E eu não sei o que você vive. Mas se encha da palavra. Creia na palavra. Fica com isso aqui. Pensa. Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre... Tudo que for correto... Tudo que for puro... Tudo que for amável... Tudo que for de boa fama... Se houver algo de excelente... Ou digno de louvor... Pensem nessas coisas. Eu vou pensar no que pode me dar esperança. Eu vou me encher de fé. Eu vou crer na palavra de Deus. Porque Deus é um Deus fiel. Eu não sei como está a sua vida. Talvez também... Está quebrada. Tem um monte de situações aí quebradas. Mas nós não estamos nessa fé. Hã? Aquelas muralhas ficaram no chão por 120 anos. E um homem acreditou. Ninguém conseguiu mudar aquela situação. Mas um homem de fé. Tomado por uma fé viva. Creu. Que ele podia mudar algo. Que estava lá por tantos anos. E mudou num tempo recorde. Em 52 dias. Aquelas muralhas gigantescas foram levantadas. Ei, Deus não mudou. Ele é o mesmo. Tudo que nós temos que fazer é crer na fidelidade dele. Quando você crê e espera por ele. Pensa a palavra dele. Se enche da palavra. Ela cria a vida. Ela nos dá poder. Ela nos enche de fé. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. E quando você crê na palavra. Sua fé vai lá em cima. E é quando você tem atitudes. Você dá passos de fé. Você age pela fé. E é óbvio que você vai ver a glória de Deus. Olha aqui. Bençãos como vinho jorrando dos montes. Vinho fala de alegria. E eu sempre falo. Que quando Deus me entrega essa palavra. Eu vejo coisas estrondosas acontecerem. São testemunhos assim que me impactam. Mas no dia do julgamento também vou restaurar a casa de Davi. Que desmoronou. Tem alguma coisa desmoronada aí? Deus vai restaurar. Vou consertar os buracos no telhado. Sua casa está cheia de buracos? Tem gente que já me testemunhou bispa. Estava e literalmente. Não eram só os problemas não. Quando chovia. Literalmente chovia dentro de casa. Deus mudou tudo. Ai eu tenho tantas histórias incríveis. Substituir as janelas quebradas. Deus vai substituir o que está quebrado. Enfim, reformá-la para que fique como nova. Deus vai fazer uma reforma grande aí na sua vida. Deus tem uma coisa nova para você. E ela já está surgindo. Tudo começa com a palavra. Creia nela. Pense na palavra. Siga os conselhos que ele deu para Josué. Fica com a palavra. O povo de Davi será forte outra vez. E vai dominar o que sobrou do inimigo Edom. E ainda todos os outros debaixo do meu julgamento. E ainda todos os outros debaixo do meu julgamento soberano. É o decreto do eterno. Ele vai fazer isso. Deus vai te fortalecer. Deus vai derrotar esses inimigos que ainda estão aí. Inimigos que ainda sobraram. Tudo que ainda tem prevalecido. Deus vai dar um fim nisso. E é verdade. Agora não vai demorar muito. Chegou o tempo de você viver essa restauração. Essa reforma completa. Essa mudança completa. É o decreto do eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. E olha que nessa minha jornada eu vi isso aqui acontecer várias vezes. Outro dia o senhor, eu falando, entregando essa palavra. Eu perguntei para a igreja. Quem já viveu um momento assim? Onde tudo aconteceu de uma vez. Foi chegando, foi chegando. A igreja inteira levantou a mão. Eu falei, ainda brinquei. Falei, dá vontade de pegar a cinta. Como que você pode duvidar de que Deus vai fazer agora? Como? A igreja inteira levantou a mão. Quer dizer, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, viveu um momento assim em que tudo aconteceu. Foi chegando, foi acontecendo. Foi uma glória. Porque esse Deus não mudou. Então como? Com a pessoa que já viveu o cumprimento dessa palavra. Pode duvidar que Deus vai fazer de novo. Ele é o Deus que faz de novo. Uma coisa depois da outra. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Você não vai conseguir acompanhar a rapidez do que Deus vai fazer. Tudo vai acontecer de uma só vez. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Para qualquer lado que você olhar, você vai ver bênção. Fica com a palavra. Fica firme no lugar da fé. Porque Deus está anunciando um tempo novo para você. Bênçãos como o vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo. Vou consertar tudo de novo. Para o meu povo Israel. Tira o nome Israel e coloca o seu. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. Eu os plantarei. Vou plantá-los na sua terra. Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O eterno seu Deus diz. O seu Deus diz isso. O que ele está prometendo? Um tempo novo. De abundância. Onde tudo vai ser completamente restaurado. Para onde você olhar, você vai ver bênção. Sua vida restaurada, abundante. As coisas mudadas para a glória dele. Levanta. Levanta. Levanta com fé. Pega a palavra. Deixa ela tomar a sua vida. Porque o Espírito Santo está anunciando mudanças. 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 Uma mudança completa. Uma restauração total em todas as áreas. Para onde você olhar, você vai ver bênçãos. E ele está dizendo, e não vai demorar. Então, você não vai ficar aí pensando em coisa ruim. Você vai pensar no que pode te dar esperança. No que é bom. No que se pode dar louvor. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Nós estamos debaixo dessa unção. Há uma unção que nos capacita a viver o impossível. Continue avançando na direção do impossível. Porque é tempo de você viver uma glória maior. A glória da segunda casa não é maior do que a da primeira? Claro que é. Deus tem sempre uma glória maior. É de glória em glória. Deus tem um tempo de restauração, de restituição para a sua vida. Pela vergonha, dupla honra. Quantas pessoas que me testemunham que o Senhor favoreceu com tanta honra. Foi um tempo de vergonha, mas que agora estão vivendo tanta honra. Honra! Deus está te levando para esse lugar. De honra. De restauração completa. Confia nele. Espera por ele. Espera confiantemente. Porque você verá a glória dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E tomo posse desse novo tempo junto com ela. Eu concordo com as vitórias dela. Eu oro para que, Senhor, ela seja tomada por uma fé viva. Que ela confie. Que ela não ceda para o momento, para o que ela está vendo, para circunstâncias, sentimentos. Mas que ela pense nas suas promessas. No que é bom, no que edifica, no que se constrói, no que é excelente. Que ela se encha de esperança. Que ela fique com a palavra do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, anunciando. Vai acontecer e agora não vai demorar. Confia. Confia. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque Ele não falha. Ele é uma rocha eterna. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu, Senhor, declaro esse novo tempo, essa coisa nova. Salvação, libertação, curas, restaurações completas na vida dela, na casa dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Uma unção dez vezes mais. Um tempo de grande abundância na vida desses fiéis. De sonhos realizados. Levanta mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que renovo. Esteja chegando. E tomando os corações. Que eu deixe pessoas avivadas. Renovadas. Cheias de esperança. Fortalecidas. Encorajadas. Que já tenham se levantado. Prontas. Para avançar. Para coisas maiores. Com fé. Porque o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor não falha. Se o Senhor prometeu. O Senhor cumpre. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção. Dou a minha bênção. Agradeço pela sua bondade e fidelidade. Obrigada, meu Deus. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, Namó. Que é onde nós estamos. E Casa Firme. Um trabalho maravilhoso. Único. Temos ainda os clamores às 9, 15, 19 e 30 dos 52 dias. Amanhã o terceiro jejum dos 52 dias. Domingo o batismo. E assim nós vamos. De glória em glória. E de vitória em vitória. Conta com a gente. É sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Conheça o nosso devocional. Muito boa noite pra você. De Cléo Ribeiro Roçafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone. 011-3296-9449 E-Mobile R拉 Transcrição e Legendas Pedro Negri